Por que um homem se apaixona por outro? Uma mulher ama outra, enquanto outros se atraem por pessoas do sexo oposto? Bom, Platão tem uma alegoria muito bonita para nos responder isso. Eu vou contá-la para você, mas não vai interpretar tudo ao pé da letra, igual aquela galerinha que acredita piamente que o mundo foi criado em seis dias, ok? No livro O Banquete, Platão diz que haviam três tipos de humanos. Os homens, que eram compostos por dois sexos masculinos, mulheres, que eram compostas por dois sexos femininos, e os andrógenos, compostos por um sexo masculino e um feminino. Mas Deus começou a ficar receoso com o poder dos humanos e então nos partiu no meio. Desde então, por sermos só uma metade, sentimos uma grande saudade da nossa outra parte e a procuramos em outros corpos. E quando encontramos, acontece o amor à primeira vista. Tipo de Martim Enzo, do meu livro A Banda Sagrada de Telas. Então, segundo Platão, é por isso que tem homem procurando por outro homem, mulher procurando sua outra parte em outra mulher, e pessoas de sexo oposto também se procurando. Nossa verdadeira missão nesta vida seria, então, reencontrar nossa outra parte. Ou seja, voltar a ser completo. E isso, é claro, é uma alegoria sobre o amor. O incrível é imaginar que isso foi escrito há quase 400 anos antes do cristianismo nascer. Mesmo assim, o banquete de Platão continua sendo mais avançado do que a mentalidade de muito homofóbico de hoje em dia. Se você quer conhecer mais da história apagada da homossexualidade, leia meu livro A Banda Sagrada de Telas. Ele está disponível na Amazon.